Estão abertas as inscrições para as novas edições do curso de informática básica para a comunidade e também para a terceira idade. Eles serão ministrados na cidade de Sapiranga. Serão 48 vagas para os dois cursos, divididas nos turnos da manhã e da noite. Os conteúdos vistos em aula são introdução ao computador, criação de pastas, digitação, criação e formação de slides, navegação na internet e pesquisa. O candidato da informática básica deve ter mais que 18 anos, já a turma de terceira idade deve ter mais que 60. No ato da inscrição, todos deverão apresentar documentos de identidade com foto e comprovante de residência que confirme o domicílio em Sapiranga. Os interessados devem se inscrever junto à Secretaria Municipal de Educação. Se o número de inscrição for superior ao número de vagas, será realizado sorteio no auditório da SMED no dia 17 de março, às 8h30. A relação dos contemplados será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Sapiranga.